Música Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender E no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sem como te prender Boveira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Boveira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno apaixonado Sou bobo, eu sou louco Sou bobo, mas sem como te prender Boveira de amor Boveira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Depois dos olhos vai parar no coração Boveira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Boveira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Boveira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Tchau, 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 tchau Vento bate no portão, faz frio no meu coração, te chamo, te chamo. Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano. Dez minutos sem você, saudade me fez parecer um amor, 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 um amor. Gata no lugar de mim, essa vez lá. Igualzinho a luz e o som, eu e você sonho mais longo, ando de fazer amor com a natureza. Não dá mais pra ficar assim, desejo desculpido em mim. Tampouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando. Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim. Leva embora essa saudade que está me matando, contigo te amando. Não dá mais pra ficar assim, desejo desculpido em mim. Desejo desculpido em mim. Tampouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando. Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim. E leva embora essa saudade que está me matando. Continuo te amando. Tampouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando. Trazendo na mala bastante saudade. Querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo. Tampouco o gosto do seu beijo, roçando seu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. Tampouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir que a minha boca volte de vontade com o seu beijo. Queria esquecer você até o meu beijo. Só que a voz. Mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando eu digo que não dei te amar. O meu coração me diz que ele não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar. Até... Saudade do meu beijo. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você me fez amar. Você me fez amar. Quando eu dizia não. E acreditar. Eu quero não. Tinha um grande amor. Que eu sonhei um dia. Agora eu tenho medo. E me encontrou quando eu entendi. Quando eu entendi. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Que eu sou eu. O meu beijo. O meu beijo. O meu beijo. Até de fogo não dá. Com tantas ideias. Sabendo a vida passar. Tropeço e tropeço. Pedra sobre o meu caminho. As mãos assim que eu não vejo. Foi só um jogo de azar. Palavras e faladas se perderam no mar. Tô perto dos seus olhos. Fonde dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais E ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até de mais E sozinho vai ser bem melhor Aquele remédio ao fim É bem melhor perder Se nada mais doer O homem está doendo em mim Até me for do não dar O homem está doendo em mim É bem melhor ter o seu caminho Foi só um jogo de azar O homem está doendo em mim Longe dos seus carinhos E ver como eu vivi O homem está doendo em mim É bem melhor ter o seu caminho Hoje só um jogo de azar Longe dos seus carinhos É bem melhor ter o seu caminho É bem melhor ter o seu caminho É bem melhor ter o seu caminho A pressão é de um caminho A pressão é de um caminho A pressão é de um caminho A não pensar em você Nem procurar seu olhar Tão rir, tão rir, tão rir, tão rir Não me procurar seu caminho Ou me encamar a paixão Em ti no meu coração E já deixei de te amar Eu vou fingir que eu esqueci E não sorei Vendo você me deixar E se a lembrança existe Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volta o meu É impossível, eu sei Gente que nunca te amei Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e deixar Me encontrar no amor Eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro Que a minha vida é só pensar em você E se a lembrança existe Vem procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volta o seu amor É impossível, eu sei Gente que nunca te amei E foi um sonho e acabou Mas tenho que Cuidar de você Cuidar de você Cuidar de mim e tentar Me encontrar no amor E você Cuidar de mim e deixar Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Ocupar seus descendidos pelas ruas Sem saber aonde E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você E ainda espera cada dia E a sua volta E a sua volta É só você querer Você A lembrança Eu enxergo que chegam sempre em nós E reviver E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você Por você Seja como for As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Que rechei tanto com minha cabeça E quando o sono vem viajar nascer A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças Na distância Você vai As lembranças Na distância Obrigado! 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 恩 people E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá para o meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gato perrando, saquear, cantando no jequitibar Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando, tão raro ligado Que saudade imensa, do campo e do mato, do manso regato Que torta as campinas, aos domingos e a passear de canoa Nas lindas, nas voas de águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Unha mupiando no escurecer A lua prateada, clareando a estrada A relva molhada, vejo anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer A relva molhada, vejo anoitecer O galo cantando Volha�ada, vejo anoitecer Os jardins e as florestas, são iguais as melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo popular, serve de inspiração, como temor pra rimar. O construtor da floresta, faz seu prédio na paneira, e o maestro sabiá, faz seu show na laranjeira. Na copada de um pinheiro, canta alegre o peito e frio. A tarde na capoeira, canta triste a juriti. Quando ouço um disparo, despintar na teu dó. Por saber que na palhada, está morrendo um chororó. Quando um gavião malvado, vem chegando de mansinho, atacando sem piedade. Deixa viúvo o canarinho. O mar as lindas asas, nas mais variadas cores. O constante vai e vem, dos pequenos beija-flores. No rio de futebol, enche o papo de fubá. E a pompinha mensageira, foi pra nunca mais. Um dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda. E passeava sozinha, eu disse, oh minha querida. Não sabes o quanto te quero, eu sou um moço sincero. Que teu amor solicita, quisera que Deus permita, eu ser teu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero, desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, que veneno, porque tu és meu tesouro. Porque te tenho, pois tenho que querer. Porque te tenho, pois tenho que adorar. Porque te tenho, pois tenho que querer. Nem que teus pais não queiram viver. Não tenho muito dinheiro, pra construir nosso vinho. Mas terá todo carinho, do meu amor verdadeiro. Meu amor, te quero tanto. Faz que tudo nesta vida, ainda juro querida. Que a ti serei sincero, saibas que muito te quero. És o meu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te veneno. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho, pois tenho que querer. Porque te tenho, pois tenho que adorar. Porque te tenho, pois tenho que querer. Nem que teus pais não queiram viver. Ei garçom, você sabe quem é aquela mulher lá na mesa do canto. Tô desconfiado que tenho errado, porque chora tanto. Não sai do celular, não para de chorar, é de causar espanto. Ei garçom, pega esse bilhete, discretamente entrega pra ela. Se possível insistir, até descobrir qual o nome dela. Parece familiar o seu jeito de olhar, eu tô ligado nela. Se o nome for Ana Maria, eu penso nela noite e dia. Fui eu quem pisou na bola, por isso ela foi embora. E me deixou nessa agonia. Pensei que eu ia morrer, quando ouvi o garçom dizer. Ela é sua Maria, que há tempo você não via. Tá esperando pra te ver. Corre lá, porque ela te espera, e fala tudo pra ela. Essa é a sua chance. E se ela te aceitar, prometa que vai lhe amar. Muito, muito mais que antes. Muito, muito mais que antes. Eu sei que eu ia morrer, quando ouvi o garçom dizer. Eu sei que eu ia morrer, quando ouvi o garçom dizer. Corre lá, que ela te espera, e fala tudo pra ela. Essa é a sua chance. E se ela aceitar, prometa que vai lhe amar. Muito, muito, muito mais que antes. E se ela aceitar, prometa que vai lhe amar. Muito, muito mais que antes. Um f valeinho, pode vir. Quando vai lhe amar e quer darleategory. Tranco em acende. Então te esperei Ouvi os meus riscos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Amine Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Nem se esquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Ao ver de mim A onda mancha O papo agou A mesma esperança De te encontrar E eu chorei Aline E eu chorei E eu chorei Chorei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Onde eu te contar Deixe essa vontade Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade Quase louca Pra libertar Não mesmo a boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Onde eu te encontrar E deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trave essa verdade Quase louca Libertando mesmo a boca Quando o sol amanhecer Me diz como vai ser Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu sou até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta E que não tem quem dê conta E que eu vou fazer E que eu vou fazer Já tentei te esquecer de uma vez, mas não tem jeito Você pisa, me xinga, me humilha e eu aceito Vou no quarto, arrumo a mala e vou embora Na saída me deixa, me abraça, diz que me adora Desse jeito não sei o que faço, vou ficar louco Me aceita, me usa, me aceita, ai que sufoco Não te quero mais meu coração, balança e suspira Mando embora, mas sei que aqui dentro é tudo mentira Que faço com meu coração, não tem jeito, não tem saída Pra que eu vou mentir pra ele, se estou lá na minha vida Que faço com meu coração, se é isso mesmo que ele quer Não dá pra mentir, não dá pra mentir Eu morro por você, mulher Desse jeito não sei o que faço, vou ficar louco Me aceita, me aceita, me usa, rejeita, ai que sufoco Não te quero mais meu coração, balança e suspira Mando embora, mas sei que aqui dentro é tudo mentira Que faço com meu coração, não tem jeito, não tem saída Pra que eu vou mentir, não tem jeito, 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 não tem Eu morro por você Se eu pudesse cair em teus braços E matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós Pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos O caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho mais certo é esquecer Um caminho mais certo é esquecer Um caminho mais certo é esquecer Um caminho mais certo éheimer